Agora o campeonato paulista, portuguesa e São Paulo fizeram o clássico da rodada. O zagueiro júnior baiano marca bobeiro, centroavante Simval ganha jogada e acaba sendo derrubado pelo goleiro Zete. É pênalti, Cuca vai lá, bate e faz portuguesa 1 a 0. No finalzinho do primeiro tempo, André ganha do zagueiro Zé Carlos, ajeita e bate por cobertura, você quer ver só? Pra marcar este belo gol, grande gol do André, final portuguesa 1, São Paulo também 1.